Pois... Eu não sabia que o teu irmão dava aulas lá na Dom Sebastião. Há muita coisa que nós não sabemos ainda um do outro, não é? E sim, é verdade, o meu irmão dá aulas lá. O mundo é mesmo pequeno, não é? É. Então, se calhar agora vamos passar a ver-nos mais vezes, não é? Vamos. Quer dizer, na escola, no espetáculo? Ah, sim. Sim, claro. Eu vou tentar ir a todos. Ah. Gostas de dançar? Eu... Sim. Sim, se gostas de dançar, ou são só as tuas irmãs que... Não, não. Gosto, gosto. Gosto muito. Queres isso aí comigo? Se vamos dançar... Hoje? Sim, hoje. Por que não? Hoje, por que não? Sim, vamos. Sim? Ótimo. Então vá hoje. Boa noite. Tá. Tchau. Tchau. Até logo. Tchau. 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 Há um monumento nacional e não há nenhuma maldade implícita. Ah, bom, está bem. Se não existe nenhuma maldade implícita, então eu vou fazer uma coisa e por acaso eu estava com vontade de fazer algum tempo, mas não quis fazer para não interromper o passeio. Com licença. Senhora, desculpe. Então, mas se aprazeres, pá. Te prometo que desassistai-vos, é? Obrigada. Rosana, podes tirar-nos uma foto? Claro. Sorriam! Obrigado. Obrigado. Já vi. Se importas tirar uma foto a minha à Marta? Ah, claro. Agora podem tirar uma foto a minha à Sandra? Claro que sim, bora. Bora. Meninos, ouçam. Vocês sabiam que a tradição, os responsáveis políticos e os diplomatas oferecerem um traje a este menino quando vêm a Bruxelas? Um traje? Para este menino? É! O museu da cidade tem mais de 800 trajes vindos das mais diferentes proveniências. Alguns dos quais, feitos por famosos estilistas, são autênticas relíquias. Ele até tem um fatinho do Drácula. Mas espera lá que agora fica um bocado confuso, pá. Então não é suposto ter este menino de ser medista? Ah, não. Ó, 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 Leonardo. Eu gosto de ficar. Eu sou contenta. Por não teres vestido. Acho que já chega disso, não é? Mas eu é que devia ter ido falar contigo primeiro. O Filipe tem razão. Tu não tens culpa do que nos aconteceu. Não há motivo nenhum para eu tratar mal. É, mas eu, eu compreendo, Clarinha. Ainda bem. Mas, a senhora, gostou-me muito. Gostou-me muito saber que tu gostas da mesma pessoa que eu. Então tu poderes me ter dito. Ó, Clara. E tu achas que eu ia chegar ao pé de ti e dizia-te, olá, Clarinha, tudo bem? Olha, eu gosto do Filipe. Para além do mais, ele ainda gosta de ti. Achas? A sério? Este passeio deixa-me cá com uma fome. Ó, Léo, nós ainda há caminhão de fomes. Há bocadinho, mas isso lá é a boé. Ai, eu tive uma ideia que vai resolver o nosso problema facilmente. A sério? É. Antes de irmos para o hotel, eu quero passar por um sítio que eu acho que vocês vão gostar tanto quanto eu. E o que é a diretora? Ou se calhar é o tal museu que a diretora falou há bocado. Ah, duvido se fazer aula já tinha dito. Ai, se for um museu, eu só espero que seja tipo o museu do pão. Ou então a museu da bola é de Berlim, porque se eu não comer, eu desmanho. Que ideia do tom primitivo. Ele não come pessoas, pois não. Se te meteres no caminho dele, ele estiver com muita fome. O Léo não me admira, mas a diretora linda. Olha para ela, está deslumbrada. Deslumbrada é pouco, daqui a nada está a lamber a montra, pessoal. Afinal, isto é que é a senhora acordada. Já imaginou a quantidade de chocolate que está dentro desta loja? Imaginado? Não, não. Mas eu só sei que neste momento estou a ser muito feliz. Diretora, vamos chegar aqui a olhar para a montra. Isto não é uma montra qualquer. Pelo amor de Deus, é uma cascada de chocolate. Isto é só o melhor chocolate do mundo. E eu faço questão que vocês provem. Essa era uma ótima ideia, mas... Diretora, nós não temos guito para isto. É, o Léo tem razão. Mal dá para comprar um vegetal. Eu... Vocês partem-me o coração. Não, vocês têm que ter uma experiência tão enriquecedora como esta. Está decidido. Eu compro os chocolates. Não compro. Não compro. Eu sabia que eras uma pessoa de palavra. Como vai? Disseres que me levava os chocolates? Aproveita e compra. O quê, pá? Aproveita que a Diretora ainda está a ouvir o meu. Léo, ouve. Concentra-te e escolhe os teus chocolates. Bom, não abusem da minha boa vontade. É uma caixinha para cada um. Ah... Marta! Oi, minha querida. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas eu não sei o que é que hei de fazer. Se eu hei de reconquistar-se, não. Agora que eu caí em mim, eu sei que o Filipe tinha razão. Eu mudei a pessoa que era e foi isso que destruiu a nossa relação. Mas eu agora sei que errei e estou disposta a lutar por ele. Simara, desculpa. Ai, desculpa. Eu não devia estar a falar sobre isto contigo, desculpa. O que é isso, Clarinha? Não faz mal, na sério. Faz, claro que faz. Simara, mas... Tu és minha amiga e... E eu não me consigo lembrar que tu... Desculpa, na sério. Fico contente que ainda não me consideres tua amiga. E claro, o único conselho que eu te posso dar agora é... Faz o que sentes que deves fazer. Obrigada, Simara. O que é isso, Clarinha? O que é isso? 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 O que é isso, Clarinha? O que é isso? O que é isso, Clarinha? Para mostrar quem sou O que está na pauta é para se tocar Quem ficar em palco vai se arrepiar Novas amizades vamos construir Condas e maracas deixam o som fluir Vamos lá Já não basta ser bom A cortina abriu e é já Estou louco para mostrar quem sou Este programa foi patrocinado por Playstation Move Videojogo Os Sims 3 A agência Moody's ameaça cortar o rating Da dívida pública portuguesa E faz crescer a sombra do FMI Governo não tem mãos nos gastos com a saúde Contas derraparam 8% Presidenciais na TVI Francisco Lopes Cavaco Silva O Frente a Frente daqui a pouco O que eu gosto mais em Barcelos Gosto do time Por ser tão emblemático da cidade E por gostar tanto de viver em Barcelos É bom saber que vem para cá um modelo O modelo já chegou a Barcelos Agora Barcelos tem mais frescura, mais qualidade E mais preços baixos Modelo por perto, tudo certo Vai para lá Abra E mais preços baixos E mesmo Fazenda